Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arte de assistência e agora eu trago um desafio para vocês voltando um pouco a nossa parada de mão, tudo bem? Para esse desafio a gente vai precisar de uma cadeira. Ah, professor, eu não tenho cadeira, pode ser banquinho? Pode. Ah, professor, eu não tenho cadeira, pode ser no sofá? Pode. Então, a gente vai precisar de um banquinho, de uma camiseta ou uma blusa. De preferência, escolha uma camiseta que é mais larguinha, que vai facilitar a vocês. O que eu vou fazer? Eu vou deixar minha camiseta desse lado, vou apoiar meus pés, pode ser até o joelho. Encostem a cadeira na parede, vou ficar dessa forma e vou tentar colocar minha camiseta. Então, encostem a cadeira na parede, porque vocês esqueceram de falar essa dica para vocês. Encostou a cadeira na parede, você pode apoiar os pés ou o joelho, do jeito que vocês acharam mais fácil. E a camiseta na frente. E o nosso desafio é tentar vestir a camiseta. Vamos lá? Vamos ver se a gente vai conseguir? Então, apoia, apoia. Eu posso ficar assim ou, se eu quiser, eu posso colocar o meu joelho. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai tentar vestir a nossa camiseta. Só que tem que arrumar ela, hein? Pode ser. Ah, professor, foi fácil. Fácil? Então, agora o que a gente faz? Agora, a gente tenta tirar ela. Tirei. Tirei. Professor, pôr o óculos de novo. Então, esse é o nosso desafio. Vamos lá? Ah, professor, é muito fácil. O que eu posso fazer para dificultar? O que você pode fazer? Em vez de pôr o joelho, a gente vai apoiar só o pé. Tá? Deixa a minha camiseta aqui. Eu vou apoiar só o pé. Como se fosse uma prancha, que a gente já fez nas nossas aulas. Eu vou ficar nessa posição. Vai lá. Posso virar assim? Pode. Você não pode usar as duas mãos. Agora, tem que arrumar ela. Descimino. E... Descimino. Descimino. Então, façam com calma Façam devagar Não precisa correr, não precisa ter pressa Se quiser usar o joelho O pé e o joelho, pode Se quiser usar só o pé Fica um pouquinho mais difícil Tudo bem? Coloquei, quero tirar Coloca e tira Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, quero agradecer A todos os vídeos Todas as curtidas Todas as visualizações E, tendo alguma dúvida Manda pra gente que a gente tenta Responder vocês, tudo bem? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem Que vocês tenham se cuidando E aguardo vocês na próxima aula Tchau!